Música Música Não é melhor ele ir para a alternativa? Música Vá, não vai desfever! Música Eu estou a ver uma multa 4, espera-lhe Música 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 Abre as quatro. Pronto! Olha, este corte está correntemente a conservar. Ah, mas o Wetsluber... Eu vi ali em baixo uma cortada. Calma, Mariano! E as amas ficam fodidas! Apá, olha... Ele estava mais à frente. Ele estava naquela galheira e saiu. Olha, Mariano! Veja como é que o Wetsluber faz uma moto de valor. É o capacete? O Wetsluber, olha o capacete. Isto também não. O Wetsluber com a do Mariano. ... Eu vi o bobagem pelo Mariano no Insta , eu vi o convidado, depois que o Wetsluber tem multimodal忽 squares, o Wetsluber, olha o carro em cima não está pegando absolutely key. Olha, vai tomariga a palestra rasão. Obrigado.